Somos milhões Somos aqui Quer que a tua voz Solte a bandeira Ser do Benfica Todos por ti Solte, solte, solte Benfica Solte, solte, solte Benfica Nobre é a história Da grande águia De ouro e glória Nas provas ganhas Somos a força Aqui presente Anda, Benfica Vamos pra frente Solte, solte, solte Benfica Solte, solte, solte Benfica Solte, solte, solte Benfica Benfica So, 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 so Legenda Adriana Zanotto